Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Tanto assim, se contra o céu pequei E contra ti também, minha vida eu destruí Oh, me errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me resgatou? Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres Deus? Tanto assim, se contra o céu pequei E contra ti também, minha vida eu destruí Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto, tanto E de amor Se você for com esse mesmo coral Vamos cantar, vai Eu ando sozinho no meio da lua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te beijo em alguém Lindo sorriso Ou até um simples gesto No meio Canta aí, canta aí, canta aí gineiro Ando de um lado pro outro, mas acabo lá no centro dos barcos O lugar que a gente se conheceu, você disseu que era minha, eu disseu que era seu Aonde você estava, tentando descobrir o dia que você foi Eu preciso te avisar, canta aí, canta aí, toda noite Toda noite eu, se a sua procura, toda noite eu Faço a mesma loucura, toda noite eu Se a sua procura, toda noite eu Faço a mesma loucura Essa que a gente vai cantar agora de sorriso maroto Eu vacilei, em não querer mudar Você vem que avisou Queria terminar Queria terminar Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só, meu defeito, mas vou te dizer Esse é o teu jeito que posso fazer Sabe que te amo de verdade Oh, além do mais Fala aí pra gente, lance pra valer Será que tem certeza do que vai fazer? Eu duvido você cantar Logo eu, logo eu Que passo de frente com toda essa gente Que rir nos venceu Logo eu Entrei no seu jogo, me queima no fogo E o pior que a deu Logo eu Logo eu Logo eu Que passo de frente com toda essa gente Que rir nos venceu Logo eu Entrei no seu jogo, me queima no fogo E o pior que a deu Logo eu Logo eu Quando você passa eu só vejo você A lua brilhar em teu rosto sou eu Seu pretendente Se na subida não te canso sou eu E te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar a luz do amor Quero ouvir vocês, vem! Aí, chinelo! Você seja feliz, feliz, seja feliz Eternamente Mas se a vida te der E eu vou vencer Todos os preconceitos E você seja feliz, feliz, seja feliz Eternamente feliz Eternamente feliz Para, negão! Pega essa baqueta aí e quebra tudo pra requebrar Vamos nessa! Para, negão! Pega essa baqueta aí e quebra tudo pra requebrar Vamos nessa! Pega essa baqueta aí e quebra tudo pra requebrar Mulherada pode dançar Fica à vontade Quando ela passa, agita a cidade Pois é carnaval Eu já falei que te quero Não tenho vergonha de te assumir Não, não Pois o homem não vive Se esse sentimento não admitir Já falei que te quero Não tenho vergonha de te assumir Não, não Pois o homem não vive Fica à vontade Pode requebrar Pode requebrar Pode requebrar Requebrar Pode falar Pode rir de mim Requebrar Requebrar Pode falar Pode rir de mim Requebrar Requebrar Pode falar Pode rir de mim Requebrar 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 Pode rir de mim Tá o chão Tá o chão Embaixo 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 Oh 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 Em cima Em cima Em cima Oh 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 Embaixo 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 Em cima, em cima, em cima, em cima Hoje é quebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Hoje é quebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Hoje é quebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem é vascaíno dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem é vascaíno dá um grito Um, dois, três Sambando, 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 sambando O começo da música é com vocês Canta aí, quero ouvir Olha o nosso samba como tá Cheiro de gatinha pra sambar E o povo na palma da mão Na palma da mão É, bato pra você dizer no pé Tem soma pra elite pra ralé E o povo na palma da mão Tá, que tá, que tá Olha o nosso samba como tá Cheiro de gatinha pra sambar E o povo na palma da mão Na palma da mão É, bato pra você dizer no pé Tem soma pra elite pra ralé Mulherada pode ficar com vontade de descer até o chão A mulherada vai descendo até o chão, quebrando até o chão Chão, chão, provocando pra valer A baseada toda na empolgação, perdendo a noção, só nas orações Querendo se envolver, mulherada A mulherada vai descendo até o chão, vai descendo, vai descendo E quebra tudo pra valer A baseada toda na empolgação, perdendo a noção, só nas orações Cadê o gritão? Quero escutar, vem comigo Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não forro ninguém dá um grito Bate na palma da mão, tá bonito Quem é vascaíno dá um grito Quem é flamenguixa dá um grito Quem tá muito feliz do chinelo de dedo dá um grito Quando eu canto, meu canto me encanta De quebra, levanta a bandeira do amor Meu grito é bem diferente, se a minha semente fica com a dor Eu canto de toda a cidade, bandeira montada, meu verso é frão Eu me chamo de samba, no pé e ao longo de partida Na palma da mão 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 O meu passo conforme o compasso que faço Esfaço um laço do amor Quem me encontra não vem com dinheiro Que eu sou é pandeiro com som de tambor Eu canto de toda a cidade, bandeira montada, meu verso é frão Os me chamo de samba, no pé e ao longo de partida Na palma da mão 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 Eu sou a curva, no jantamento, cavalo, guerreiro, mulato, pedaço de chão Se eu quiser, fico todo metido, bem mal sucedido com meu violão Percebo de toda a cidade, bandeira montada, meu verso é frão Os me chamo de samba, no pé e ao longo de partida Na palma da mão Na palma da mão É na palma, na palma da mão É na palma, na palma da mão 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 Na hora que o som chega, o senhorzinho vem procurar Enfim o mundo, a dona de colo quente Que conta quadras, que conta histórias Já na chance é que quando xinga, acaba por cochilar Já na chance vai murmurando, histórias para contar A vida passa, é o telefono e você já não atende mais Será que já não temos tempo e nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia, alguma coisa me lembrou de você Em meia-noite namorado se encontrava e eu estava só Deixa eu ver a galera, deixa eu ver a galera, pode cantar, vamos ser, vai! Outra vez! Obrigado! Vai chover, pirro de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pirro de amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luz e não de escuridão Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Regalos, regalos Regalos, regalos Me dá teu carinho Não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo É tudo É lindo, é lindo Vamos cantar Vamos nos apaixonar Alô, galera do celular Coloca o celular pra cima, por gentileza Dei tanto amor Pra você Geral, geral, geral Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu Nem sentiu O amor nascer E foi o fim E foi o fim Pra nós Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Quero ouvir vocês Mas ouvi ver O que? O que? Cendei dia a chinela E dessa vez Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Som de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até o céu É o nosso amor Nosso amor Nosso amor Tudo fica blu Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aquele cara era apenas um amigo Você me engana Eu finge o que acredito Tá bom Eu argumento fazendo aquele pagodinho Não tem nada demais Vamos salvar Chinelo de dedo Gracinha Gracinha Eu te amo Eu te amo Só porque te amo Mas razão eu não tenho Nenhuma Mente que nem sente Vivo me enganando Nisso faz de inocente Mara De querer mentir pra mentiroso Quando encontro com outra na rua Eu falo a verdade Você entra na amiguinha Com toda sinceridade Você sabe que o nosso relacionamento É aberto No banco esperto Com você Meu bem Pera aí Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aquele cara era apenas um amigo Você me engana Eu fingo que acredito Tá bom Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aquele cara era apenas um amigo Você me engana Eu fingo que acredito Tá bom Você que é o melhor pagode São Luís Chinelo de dedo Cinco anos É isso aí Gracinha Eu te amo Só porque te amo Mas razão eu não tenho Nenhuma Desde que nem sente Vive me enganando Nesse frágil inocente Para De querer mentir pra mentiroso Quando encontro com outra na rua Eu falo a verdade Você entra na amiguinha Com toda sinceridade Você sabe que o nosso relacionamento É aberto No banco esperto Com você Meu bem Pera aí Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aquele cara era apenas um amigo Então você me engana Eu fingo que acredito Amor Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aquele cara era apenas um amigo Você me engana Eu fingo que acredito Tá bom Eu sei que você fica só comigo Eu acredito Aquele cara era apenas um amigo Você me engana Eu fingo que acredito Tá bom Você me engana Opa Opa Sai do pagodinho Vamos nessa Opa 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 Samba, show, que delícia, que calor, você já me conquistou Samba, 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 samba Quando ela chega na balada, a galera pira a churraça Eita, dizem que ela chegou, avisa também Hoje ela chamou, avisa ligada, a ela tô passando Tô logo avisa, eita, agora ela provocou Olhou pra mim e piscou Vem, 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 vem Eu acho que ela tá afim de mim